Com o app da Genial, eu e mais de um milhão de investidores temos as melhores opções de investimentos num só lugar. É seguro, fácil de usar e faz o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Abra sua conta! Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversa Aberta no canal da Genial. Para você que não sabe como esse programa funciona, ele é super simples. A gente vem aqui, traz empresas que têm capital aberto, com seus respectivos executivos, para responder, tirar dúvidas dos investidores sobre a empresa. Isso aqui ajuda muito a você ter mais informação para você que está decidindo investir na empresa ou se você já investe e quer, obviamente, acompanhar a sua própria tese e decidir se você compra mais, espera, vende, assim por diante. Isso aqui é um programa legal porque normalmente você, como pessoa física, às vezes não tem a proximidade com a empresa que você gostaria e aí aqui na live a gente traz essa proximidade para você e deixa sempre aberto para você mandar perguntas também. A gente vai receber algumas perguntas previamente, mas se você quiser mandar aqui no chat, se você estiver assistindo ao vivo, pode mandar também sem nenhum problema. O episódio de hoje, como vocês estão vendo aqui na tela, é com a Mult, a gente está com o Leonardo Dib, que é CFO. Então, Leonardo, muito obrigado a você que está aqui. Obrigado pelo seu tempo, obviamente. É sempre legal ter os executivos aqui para, enfim, tirar as dúvidas, responder mais a empresa e, obviamente, colocar os planos futuros, porque aqui a gente sempre está olhando para frente também. Eu que agradeço, Bruno, pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado por estar aqui com vocês. Boa. Show de bola. Eu vou te fazer o seguinte, como a gente combinou. Então, eu vou te trazer já uma primeira pergunta e a gente vai fazendo isso aqui ao longo da live. A gente recebeu essa primeira aqui de forma prévia em umas outras lives. Falava assim, no último resultado, a companhia apresentou um resultado considerado até que fraco, com menor desempenho de vendas e contração na margem. Além disso, descontinuou o guidance para o ano em relação ao desempenho das vendas. Você poderia explicar o que levou a isso e o que vocês pensam para o futuro? Tá bom. Eu acho que antes de responder diretamente, deixa eu trazer em perspectiva aqui um pouco do nosso histórico nos últimos anos, que ajuda bem a entender o nosso momento. Eu acho que a multi de 19 a 21, a empresa praticamente triplicou de tamanho. Ela surfou bem essa onda da pandemia. Ela estava bem posicionada, bem preparada, com produtos de qualidade, com todas as pistas de preço. E tinha aí um momento de consumidores ávidos por aparelhar suas casas, comprar seus smartphones, seus PCs. Enfim, um momento muito propício à multi bem posicionada. E o varejo demandando esses produtos para suprir a demanda dos consumidores. E demandando para deixar prateleiras cheias com produtos a qualquer preço que fosse, basicamente. Isso criou uma atração muito positiva nos últimos anos. E como eu falei, a multi praticamente triplicou de tamanho. Surfou muito bem essa onda. E entregou resultados excepcionais aí nos últimos anos. E aí a gente entra em 2022. E por outro lado você tem um cenário muito mais desafiador. Apesar da gente estar apresentando crescimento na maioria dos canais que a gente opera. E em grande parte das categorias, dois pontos específicos seguraram um pouco o nosso crescimento nesse ano. E que fez com que a gente ajustasse também o guidance de crescimento. Basicamente eu estou falando do grande varejo, e eu vou tocar nesse ponto. E governo. Governo basicamente não é uma grande preocupação. A gente tem aí um pipeline de projetos grandes, acima do que a gente tinha no ano passado. Só que a gente teve atrasos na concretização de algumas entregas em função basicamente das eleições. Isso não nos preocupa, porque a gente está com licitações ganhas, contratos na mão, e é só fazer as entregas ao longo do próximo ano. Mas o grande varejo foi o grande ponto de atenção e que de uma certa forma freou o crescimento que a gente estava tendo. De onde vem isso? Vem basicamente, isso iniciou talvez ali no final de 2021. A gente viu ali uma situação macroeconômica mais acirrada, a inflação é crescente, a redução no auxílio emergencial do governo. O que fez com que o apetite de compra, basicamente em todos os segmentos, retraísse. A gente lembra bem que a Black Friday, Natal do ano passado, de uma forma geral, foi muito aquém das expectativas. E isso efetivamente criou uma virada de ano com o varejo com níveis de estoques mais altos. A gente esperava uma reação do varejo como um todo, do grande varejo, ao longo do primeiro semestre. Isso não aconteceu. Mas a gente chegou ali no final do primeiro semestre e vimos ali grandes varejos desabastecidos e uma expectativa ali, todos falando, não, a gente deve retomar, Black Friday está vindo. E a gente efetivamente tinha uma expectativa de um crescimento maior. E no terceiro trimestre a gente cresceu, a gente cresceu 70% em cima do que foi o segundo trimestre. No entanto, ainda abaixo dos patamares ali de 21, do terceiro trimestre de 21, que estava ainda impulsionado ali pelo boom que a pandemia trouxe. Então, basicamente, é isso que, de certa forma, nos afetou até agora. Todos os nossos segmentos têm apresentado crescimento. O pequeno e o médio estão acumulados com um pequeno crescimento. Corporativo está crescendo. O ISP está crescendo. O nosso e-commerce está crescendo fortemente. E a gente fez muita coisa esse ano que, de certa forma, mitigou uma boa parte desse impacto do grande varejo e cria uma pista aí bem interessante, olhando para frente, olhando para 23. E vale a pena ressaltar algumas coisas que a gente fez esse ano que criam uma base, um conjunto de avenidas interessantes para a gente explorar. A gente entrou forte no segmento de pets, com uma aquisição estratégica focada ali inicialmente em tapetes higiênicos, onde a gente já fez uma triplicação do volume da capacidade de produção e essa categoria está tracionando muito forte. As categorias de baby, kids, brinquedos, traciona muito forte. Esporte é uma categoria que vem performando bem, não só com a nossa marca Atrio, mas também impulsionada para uma aquisição estratégica que a gente fez, que é o Wellness, que produz equipamentos de ginástica, para estações de ginástica. A gente concretizou parcerias importantes esse ano, como com a Toshiba, para produção e distribuição de TVs, uma categoria que está crescendo muito, impulsionada pela Copa. Demos a sorte também de ter a Toshiba como patrocinador da Copa. Uma outra parceria que a gente iniciou esse ano e que tem gerado e vai gerar resultados importantes é a parceria com a HypeVision, uma das grandes marcas globais em soluções de segurança. Uma outra parceria importante que a gente estabeleceu também esse ano mais recentemente foi com a DJI, um dos maiores nomes em produção de drones, um mercado que tem crescido muito, não só para recreativo, mas para soluções profissionais também. A gente acabou de renovar a parceria com a ZTE. A ZTE é uma grande referência global em equipamentos para provedores de internet. A gente aumentou a nossa capacidade produtiva de 50 mil unidades de roteadores mês para 200 mil unidades de roteadores mês. Então, isso deve tracionar bem esse segmento que continua crescendo constantemente. A gente está aí finalizando investimentos para a nossa fábrica de injeção plástica que deve ficar pronta no começo do ano. Duplicamos a produção de televisores em Manaus. E, por fim, a gente fez a aquisição da VATS, que é uma empresa que provê soluções para a mobilidade elétrica. Ou seja, quando você junta tudo isso que a gente fez, todas essas novas categorias, que têm tracionado bem, quando a gente vê os outros canais que a gente continua também performando bem, com a exceção ali do grande varejo, que a gente tem uma expectativa muito positiva que isso efetivamente vai voltar a uma normalidade, associada a todas essas novas avenidas que eu comentei, isso cria uma visão para o ano que vem, como foi a pergunta, positiva. É claro que a gente está bem pé no chão, trabalhando bem o foco e o equilíbrio entre geração de caixa e crescimento, mas, enfim, a gente tem aí um conjunto de fatores que nos dão uma visão, vamos dizer, positiva, olhando para frente. Legal. Você mencionou bastante essa questão do portfólio bastante diversificado da empresa. Até queria trazer uma pergunta nesse sentido. Falava assim, ainda falando de oportunidades para o longo prazo, vocês avaliam algum tipo de fusão e aquisição para até agilizar esse processo de crescimento e ganho de market share? E se vocês entendem, talvez tentar alavancar algum determinado ponto e vertente desse portfólio que vocês hoje têm mais diversificado? Olha, primeiro, a gente tem muitas oportunidades nas categorias que a gente ainda trabalha. Pega smartphones, a gente tem uma parceria com a Nokia, começamos a tracionar bem essa parceria e a gente tem uma participação de mercado muito pequena ainda, com uma possibilidade grande de crescimento nisso. O mesmo acontece com televisões, tem uma oportunidade importante de crescimento. Hoje a gente tem cerca de 2,5% de mercado. Então, tem muito espaço para tracionar. Todas essas categorias que eu comentei, que a gente recém entrou, também criam um potencial de crescimento forte. Então, quando a gente olha todo esse conjunto de segmentos que a gente atua, a visão de continuidade de crescimento é importante. Óbvio que a gente depende também de fatores macroeconômicos e de uma recuperação também do grande varejo que a gente está muito, vamos dizer, confiante que deve vir. Por outro lado, a gente está sempre avaliando também oportunidades que possam agregar no nosso portfólio e que efetivamente possam fazer não só o tracionamento do crescimento, mas também ajudar no consumo de créditos financeiros, que a gente tem um ponto ali de oportunidade de utilização também de créditos financeiros para aquisições estratégicas. Faz com que a gente tenha um retorno sobre o investimento muito rápido. Então, acho que a gente está olhando as duas coisas. tem oportunidade em pistas, vamos dizer, em avenidas que a gente já começou e a gente está olhando efetivamente talvez aquisições estratégicas para tracionar isso ainda mais forte. Legal, show de bola. Queria até trazer agora, na verdade, a gente falou muito dessas oportunidades de longo prazo e eu queria trazer o outro lado da moeda. Porque, de alguma forma, esse segmento que vocês estão inserindo tem bastante concorrente. Você tem que lidar com esses concorrentes de uma forma até às vezes muito grave, num sentido não de ruim, mas às vezes é muito rápido para conseguir participação de mercado. Como vocês enxergam essa concorrência hoje? Algo que preocupa? E mais do que isso, o que você enxerga de vantagem competitiva para o seu cliente frente a esses outros concorrentes? Olha, a gente costuma falar que não dá para comparar a multi diretamente com um ou outro concorrente. A gente tem hoje 18 unidades de negócio que são divididos em quatro grandes segmentos para facilidade de comunicação e, para cada um, a gente tem, vamos dizer, um determinado concorrente específico. A gente não tem ali, vamos dizer, uma grande preocupação com concorrência, uma vez que a gente está bem posicionada no segmento e na escolha de canal e foco que a gente quer estar atuando. A gente é líder ou vice-líder na grande maioria das categorias que a gente trabalha e nas novas que a gente está entrando a gente está tracionando muito fortemente. Então, a concorrência não é um fator de grande preocupação dado a diversificação de portfólio que a gente tem, o que não nos coloca em um embate direto contra nenhum concorrente específico. A gente joga aí um jogo de oportunidade de crescimento de nossa participação e, como eu falei antes, tem muita oportunidade nas categorias que a gente está jogando ainda. Boa. Eu vou te trazer uma pergunta que a Kelly fez na live passada nossa e pediu para eu mencionar o nome. Então, está mencionado o nome dela. Ela falou assim, você poderia comentar sobre o endividamento da empresa e o que a gente, como acionista, poderia esperar para os próximos anos? A empresa tem um nível de endividamento baixo. A alavancagem é menos de uma vez. A gente tem hoje, como um dos grandes focos nosso dentro da empresa, é geração de caixa. Sempre foi, mas a gente tinha, talvez ali, crescimento número um, geração de caixa número dois e agora a gente inverte. A gente coloca a geração de caixa junto com o crescimento. dado que a gente tem, por exemplo, um nível de inventário mais alto do que o que a gente esperava, dado tudo isso que eu falei, fundamentado ali no desempenho do grande varejo, que foi a Ken. Então, acho que a visão futura é de liberação de caixa, dado todas as iniciativas que a gente tem, seja na gestão dos nossos inventários e do todo o nosso ciclo de conversão de caixa. Eu vejo muitas oportunidades ainda para a gente buscar em todas as frentes, o que efetivamente vai ajudar nessa redução ali do nível de alavancagem, que já é baixa e a nossa visão é continuar nesse nível. Nós não queremos nos endividar, nunca foi, vamos dizer, um fator de necessidade na empresa, dado que ela é uma empresa geradora de caixa e tem uma margem interessante e uma possibilidade ainda melhor de gerar caixa como a gestão mais forte ali dos nossos níveis de inventário. Pegando até esse ponto da geração de caixa, acho que isso abre um pouco da possibilidade, especialmente do investidor pessoa física, que gosta de receber ali os proventos, da renda passiva, de, enfim, começar a especular de como que pode ser essa distribuição de dividendos ao longo dos próximos anos. O que você, como CFOE dentro da empresa, enxerga em relação à distribuição de proventos? Se isso de fato vai estar num DNA de forma mais forte ou se vocês enxergam que precisam até reter um pouco desse lucro, reinvestir na própria empresa para continuar crescendo? A gente tem como política de novo mercado a distribuição de, no mínimo, 25%. A gente deve seguir isso e oportunamente podemos até distribuir mais, mas fazendo, obviamente, o balanceamento entre as oportunidades de investimento e geração de um retorno maior versus a distribuição imediata. mas a política da empresa olhando para frente é seguir, vamos dizer, os padrões mínimos aí de distribuição buscando potencializar isso, mas sempre olhando ali o equilíbrio entre investimentos que geram mais retorno e ver essa distribuição imediata. Legal, show de bola. Não sei até que ponto você vai poder, enfim, antecipar isso para a gente, até tirando essa, tentando tirar essa gordurinha aqui, mas se diz, né, no mercado que a Black Friday deixou um pouco a desejar para vários varejistas, para várias empresas. Dentro da empresa, como que você enxergou esse movimento? Foi bom? Foi ruim? O que você pode trazer de informação para a gente de forma um pouco antecipada? Olha, vamos olhar em duas perspectivas. O nosso D2C, os nossos canais de venda direto ao consumidor, o nosso site e toda a conexão que a gente tem ali via outros marketplace, foi muito boa essa Black Friday. Nosso D2C direto cresceu muito e isso é super positivo e talvez até ajuda a refletir já os reflexos de todos os investimentos na marca Multi, que agora foi renomeada Multi. Isso, obviamente, está trazendo mais tráfego, está trazendo mais consumo ali para a nossa plataforma. Então, por um lado, é super positivo ver o efeito aí no nosso D2C, no nosso D2C, mas a Black Friday como um todo, olhando ali a performance dos grandes varejistas e todo a nossa, vamos dizer, abastecimento para isso, não foi, vamos dizer, o que a gente esperava. O mercado está muito mais travado, a gente vê muitos grandes varejistas nacionais que são online físicos, até planejando uma Black Friday abaixo de patamares do ano passado. Então, a gente viu um momento, principalmente no grande varejo, bem mais, vamos dizer, retraído do que a gente esperava. Mas a gente está fazendo aí as contabilizações finais, estão recém saindo da Black Friday para efetivamente computar ali qual foi o crescimento total, onde a gente vê por um lado o nosso canal D2C performando muito bem, de certa forma ajudando a corroborar a aposta de investimento atrás da marca que a gente tinha. Boa, legal. Leonardo, agradeço pela sua participação, foi super, apesar de corrida que tentei fazer o máximo de perguntas possíveis até trazendo pergunta do pessoal para você conseguir trazer essa visão para a gente da empresa e acho que eu deixo o convite aqui aberto para você voltar acho que no próximo resultado para a gente continuar comentando sobre o futuro da companhia e como que ela tem sido obviamente em cada release em cada report do resultado. Então fica aqui aberto ao vivo o convite para você voltar aqui. E eu agradeço, será um prazer retornar aí e conversar com vocês. Grande abraço a todos. Estou de bola, obrigado. Pessoal, você que acompanhou até aqui muito obrigado, é sempre, enfim, como eu falei para vocês, é uma oportunidade única às vezes que você tem de entender as empresas, como que elas estão caminhando, quais são as estratégias. Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo episódio. Forte abraço, valeu, falou. Com o app da Genial, eu e mais de um milhão de investidores temos as melhores opções de investimentos num só lugar. É seguro, fácil de usar e faz o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Abra a sua conta. E aí,